A novinha se revela, preste atenção que ela se revela Vai... Pega desapega com xereca, pega, pega, pega desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Mulher, pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega